Esse aqui foi o primeiro vídeo viral do Kaby Leme, uma piada que qualquer pessoa consegue entender sem precisar explicar, mas antes ele começar a viralizar, na verdade, ele sempre postava bastante conteúdo e não tinha retorno nenhum. Até que, de repente, ele se tornou o maior tiktoker do mundo, sem falar literalmente nenhuma palavra, somando todas as redes sociais, são mais de 250 milhões de seguidores e a simplicidade dos vídeos. É o que fazia simplesmente qualquer pessoa do mundo poder assistir. Mesmo ele sendo senegalese e morando na Itália, sendo o principal idioma dele e também o italiano, o cara conseguiu ser entendido pelo mundo inteiro. Mas por que que quando a gente entra agora em qualquer vídeo dele, tem um monte de brasileiros se perguntando por que esse cara se tornou tão odiado? Por que que todos odeiam ele, assim, e tem até alguns brasileiros sendo amigos, assim, e falando tipo, ah, cara, o Brasil não te odeia? O que me faz pensar que até mesmo ele vê esses comentários porque tem vários vídeos dele, na verdade, com a camiseta do Brasil. Mas o que que tá acontecendo, de fato? Ele, no início, pegava conteúdos idiotas da internet, como, por exemplo, a pessoa aqui transformando um copo em caneca. O que é totalmente sem sentido, já que tu pode só pegar o copo e tomar, e ele fez justamente isso no vídeo. Ou aquele outro famoso, sabe, do cara sem barba nenhuma, fazendo a barba, que então ele pega uma vassoura sem a cabeça. Também tem um vídeo cortando a banana, enfim, tem muito cara, você já vira alguma coisa dele, porque tem pelo menos também mais de 10 vídeos ali com, sei lá, 250 milhões de views. Isso também só em uma rede social. E é claro que, no começo, as pessoas amavam o que ele tava fazendo, chamavam de inteligente, um humor diferente, que isso aí mostrava aí que tinha como ser criativo na internet e mais um monte de coisa. O Charlie Chaplin do século XXI. E o fato dele se tornar o maior tiktoker do mundo, na verdade, tem uma certa polêmica por trás, porque algumas pessoas começaram a seguir ele. Não necessariamente por gostar do conteúdo e querer acompanhar, mas sim por conta de uma rivalidade. Antes, a top 1 era a Charlie, mas na verdade muitas pessoas não gostavam dela, então começaram a convencer, assim, outras pessoas a seguir o cab. Mais ou menos, ou meio que igual o que aconteceu no PewDiePie vs. T-Series e depois lá no Mr. Beast vs. T-Series. Mas isso aí não significa nada, sinceramente, porque ele já era gigantesco, sabe, já era o top 2 e muito famoso, super bombado. As pessoas já até mesmo comentavam que eventualmente ele ia passar ela. Mas no fim, ele realmente passou, entretanto, olha só essa postagem aqui atual. Todos nós concordamos que o Cabe não era engraçado, nós só queríamos que ele passasse a Charlie em número de seguidores. Tu pode pensar que isso aí só uma pessoa postou e que, sei lá, não tem muita relevância, mas esse vídeo pegou quase 1 milhão de likes. Imagina então a quantia de views ou de pessoas que acabam concordando com isso. E a resposta mesmo pra tudo que aconteceu com o Cabe, na verdade, é meio estranho como que ele chegou nesse ponto. Código UTOPIA é o que tu vai usar no John Bash pra ganhar vários benefícios e ainda é ajudar o canal, mas não só isso. Lembrando que todas essas plataformas e jogos aí, pessoal, na verdade, não é investimento, tá bom? Tu não vai ficar rico jogando e nem sustentar tua família porque não é renda extra. Esse aqui é o double, um dos muitos jogos que tem aqui dentro e tem 3 cores no branco, multiplica por 14 e olha a quantia de verdes que tinha caído, cara, 10 vezes seguidas. Então, nesse momento, é claro que eu pensei que ia cair no cinza. Eu coloquei um valor bem interessante, começou a girar e imagina se cair mais uma vez no verde, cara, mas não, caiu no cinza ali e realmente eu me dei bem. Cada amigo que tu convida aqui dentro com o teu link pra John Bash, tu ganha 20 reais no primeiro depósito e 50 reais que eles fizerem. Então, se tu tem uma galera que joga, cara, já manda pra eles aí o link. Tu também pode apostar no teu time do coração ou contra o teu rival e esse aqui é o Crash. Um gráfico que fica subindo e pode crashar a qualquer momento, não tem como prever mesmo, por isso que tu não vai colocar o dinheiro da tua janta. A não ser que tu queira comer sopa de papelão. E no final das contas, subiu bastante, multiplicou e eu tirei, cara, quem não tirou, infelizmente, perdeu porque crashou um pouquinho tempo depois ali. Código Utopia, só pra maiores de idade, muita responsabilidade, tamo junto. Depois que ele se tornou o maior TikToker de todos, várias pessoas começaram a comentar que ele simplesmente sumiu da For You. Como se não tivesse mais sendo recomendado assim pelo Tik Tok porque poucas pessoas estavam vendo os vídeos. Mas, inicialmente, foi culpa do próprio Kabi. Acontece que antigamente ele postava vários vídeos por dias por conta até mesmo assim de serem vídeos simples de se fazer. Era só pegar o vídeo de alguém, sabe, fazer alguma coisa sem noção que tava viralizando e meio que reproduzir do jeito certo. E aquilo, depois que ele tava consolidado, sabe, não tinha mais erro. Porque todo mundo já sabia que era realmente um vídeo dele ali. Que no final ia aparecer o cara fazendo algo engraçado. Mas, com o passar do tempo, ele parou de postar muito vídeo. Se antes eram vários por dias, depois se tornou tipo um por semana, sabe. E o que muitas pessoas começaram a reclamar é que, na verdade, todos os vídeos que ele postava, então, na verdade, era uma publi. Algo de uma empresa ali que ele tava ganhando dinheiro, sabe. O que é aquilo, cara, é bem normal até certo ponto. Só que as pessoas estavam achando meio que um exagero, até porque ele tava ganhando quase um milhão de dólares por publi. E então começaram a comentar coisas, nossa, ele nos usou pra ficar famoso. O que que a gente fez, sabe, ele não tem mais graça. É aquilo, ficou rico, automaticamente ficou sem graça. Uma coisa bem louca aconteceu em 2022, que ele fez um vídeo falando sobre a importância de não ser racista. E de, na verdade, também ser contra racistas. Algo que eu acho que, obviamente, ele tem que fazer mesmo, sabe. Ainda mais sendo negro e ter uma visibilidade absurda. Imagino que isso seja natural dele fazer. Mas, por conta desse vídeo, ele meio que também foi atacado, cara. Acreditem se quiserem. Para as pessoas começarem a dar um follow nele, porque, aparentemente, ele tava lacrando. E quem lacra não lucra, sei lá. Nos Estados Unidos, eles têm, aparentemente, esse negócio da liberdade de expressão elevada, sabe. Que tu pode ser racista, eu não sei. Ele fez um post falando que tudo bem que as pessoas podiam dar um follow, sabe. Só que ele estaria no coração de todo mundo, mesmo assim, eu achei legal. Até porque depois ele colocou uma vaquinha que tava sendo feita. Então, ele usou esse momento aí da treta, sabe, pra divulgar uma coisa ali que tava acontecendo. Que, com certeza, ele ajudou muito. Mas, obviamente, isso aí não é a coisa principal em relação ao hate. Atualmente, acontece que uma coisa que aconteceu naturalmente foi que, com o passar do tempo... E isso era a coisa mais óbvia do mundo, sabe. Esse conteúdo aí é bem interessante no começo, a primeira vez que tu assiste. Só que, de repente, no décimo vídeo, depois de um tempo, assim, mais absurdo, será que continua sendo interessante? O padrão é sempre o mesmo, tu pega um vídeo sem sentido e depois explica, fazendo a pessoa, meio que pareceu uma idiota, e é isso. Só que, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, pra todos sempre. Os vídeos dele que bombaram lá, absurdamente, os mais vistos, são desde 2021. Só que agora a gente tá em 2024. E, geralmente, os youtubers meio que mudam um pouquinho, sabe, se reinventam. E como vocês acham que tá o conteúdo que ele posta hoje em dia? Na verdade, no perfil dele é meio raro encontrar algo diferente até hoje desse formato. A maioria das vezes é sempre a mesma coisa, sabe. Um vídeo idiota e uma explicação. E, sinceramente, eu, pelo menos, ainda gosto, sabe. Talvez porque eu não tenho acompanhado ele assiduamente, sabe. Mas eu me divirto um pouquinho assistindo. Só que muitas pessoas, além de não gostar, o que é normal, sabe, enjoar, sei lá. Ficam desmerecendo o cara, jogando o famoso hate muito grande. Não só dizendo que não gostam dele atualmente, mas que, ah, ele nunca foi engraçado. E que, na verdade, ele usa o conteúdo de outras pessoas pra viralizar. Já que o começo ali que chama a atenção, sabe, geralmente não é um conteúdo dele. Como se ele não estivesse colocando trabalho o suficiente pra merecer a quantia que ele tem hoje de seguidores, de like e tudo mais. Que enquanto tem pessoas que, por exemplo, ficam semanas pra fazer um vídeo. Ou que fazem vídeos diariamente, só que são realmente criativos. E não só algo óbvio que fica se repetindo. Antigamente ele era criativo e agora ele não é mais só porque as pessoas enjoaram. E esse negócio as pessoas não acharem difícil, cara, a questão eu acho que não é nem, tipo, esforço físico. Acontece que ele já criou esse padrão, o fato dele ter inventado isso aí de certa forma, sabe. E ter trabalhado muito pra chegar ali. Meio que dá o aval pra ele fazer isso. Ele já é muito rico e famoso. Certamente ele também só faz esses vídeos pra não parar, sabe. Porque ele tem outros sonhos. Só que as pessoas ficam muito bravas porque ele faz o mesmo conteúdo há trocentos anos e ainda tem muita visibilidade. Sim, é um conteúdo meio que fácil, sabe. Só que se tu acha que é fácil, cara, faça um igual aí pra te ver. Não vai ter o mesmo resultado porque não é a mesma coisa. As pessoas têm inveja dele e odeiam ele agora porque acham que é fácil. Mas não consideram mais todo o trajeto e toda a luta que ele teve pra chegar até ali. Sim, tem um monte de gente hateando, incomodando que ele não merece mais seu top 1, não merece like e tudo mais. Pra mim parece só inveja, sabe. As pessoas estão frustradas porque ele conseguiu sem falar literalmente uma palavra. E que sim, minimamente, muito, na verdade, ele ainda é bem relevante, sabe. O TikTok deixou o cara famoso do nada com um conteúdo muito simples que tava revolucionando. E agora por conta de ainda ser um conteúdo simples querem cancelar ele, meio que do nada também. Um cara que nem fala tá conseguindo ser cancelado por fazer nada. Que é o que ele sempre fez. Mano, vai entender a internet. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.